Bom dia, Lu. Bom dia. Bom dia, Marli. Bom dia, Macarine. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Raquel. Bom dia, minhas queridas. Rumei um tripé novo aqui, gente. Bom dia, bom dia. Segunda-feira. Bom dia, Esther e Sara. Bom dia, Rogério. Bom dia, Ildi. Já tomei descabelada, que eu já corri. E aí, como vocês estão? Uma nova semana começando. E com ela, um mundo de oportunidades. Não é verdade? Acho que eu vou ficar mais pertinho aqui de vocês. Bom dia, Elaine. Bom dia, Ocimar, querida. Bom dia, querida. Bom dia, Fabi. Bom dia, Mames. Bom dia, Putuquinha. Vamos meditar hoje sobre Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Bom dia, Márcia. Vamos meditar hoje sobre Eclesiastes. Bom dia, Conceição. Eclesiastes 7, capítulo 14. Bom dia, minha doutora querida. Que privilégio ter você aqui, doutora Laura. Gente, sigam esse Instagram da Saúde da Mulher. Doutora Laura é uma ginecologista maravilhosa. Tem uma campanha linda do Saia com Saia. Pra gente usar mais saia e não apertar a região íntima da mulher, sabe? Tem inúmeros benefícios. Que privilégio ter você aqui, minha amiga. Vamos ler, então. Eclesiastes. Amém. Ai, que gostoso. Caminhando e ouvindo. Isso é bom. Eclesiastes 7, 14. Eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem. Ela é bem contemporânea. O dia bom é um convite para a comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois têm de Deus o seu devido lugar. Para que saibamos que nada está garantido. Uau, gente. O dia bom é um convite para a comemoração. E o dia mau é um convite para a reflexão. Então, alguns pontos importantes aqui. Que me vêm à mente e ao coração. Bom dia, minhas queridas e queridos que estão entrando. É que... Algumas coisas, né? Primeiro, quando você tiver as suas conquistas. Quando você tiver os seus dias bons. Comemore. É super importante a gente comemorar. Biologicamente falando. Quando você comemora até as pequenas conquistas. O nosso corpo gera serotonina. Que é a hormona do prazer e do bem-estar. E ao passo que se você não consegue terminar nada. E fica só... Tipo, repetindo para você. Sabe? Ah, eu não consigo. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu não estou dando conta. Eu estou muito cansada. Eu não estou dando conta. Fica só nessa vibe, vamos dizer, mental. O nosso corpo gera cortisol. Que é o hormônio do estresse. Então, comemore as coisas boas. Às vezes, a gente tem uma meta grande. Né? Muito grande. E ela demora. As coisas grandes demoram para ser conquistadas. Né? Porque essas promessas de que tudo é para ontem. Um passe de mágicas, né? Vai, você vai dormir ansiosa e vai acordar plena. Não existe isso, gente. Não existe. Então, as coisas... A gente tem que aprender a entender que tudo é um processo na vida. Eu falo muito de processos aqui, né? Tudo é um processo. Deus criou o mundo em um processo. Deus não fez o mundo em um passe de mágicas. E Ele poderia, não poderia? Eu acho que Ele poderia. Então, tudo é um processo. E ao longo desse processo, a gente tem que aprender a comemorar as pequenas coisas da jornada. Porque se você, por exemplo, quer comprar uma casa. Isso é uma coisa a longo prazo, certo? E aí você só fica feliz, só vai comemorar, só vai celebrar. Quando você realmente, efetivamente, comprar a casa, o que você vai fazer ao longo dos anos? Vai ficar... Até comprar a casa, vai ficar só estressada, ansiosa, correndo, trabalhando, dobro, triplo? Não! O que tem mais valor na conquista não é o que você conquistou. É a jornada até você conquistar. Como você se comportou nessa jornada? O que você aprendeu nessa jornada? Isso tem muito mais valor do que realmente aquela conquista. Porque pode ter certeza, quando você comprar a sua casa, o mesmo vale para qualquer coisa que você deseja. Não é que vai perder a graça, mas você vai querer outra coisa. Algumas coisas menores, como por exemplo, um carro, sei lá, um relógio, uma bolsa, uma viagem, talvez. Depois que passa, você quer outras coisas. Então, comemore as pequenas conquistas. Esse mês eu consegui guardar X reais para fazer minha casa. Então, celebre, comemore. Pode ser com uma macarronada com a família mesmo, não precisa ser nada extraordinário, não. Emagrecer é um processo difícil também para a maioria das pessoas, principalmente mulheres. Então, você vai comemorar só quando tiver emagrecido os 10, os 20 quilos? Não, comemore cada um quilinho. Não vai comemorar comendo macarrão nesse caso. Mas você pode comemorar se dando um presentinho, por exemplo. Celebre os pequenos, os dias bons. Celebre os dias bons. Agora, e os dias maus? Esses são mais difíceis, né, não? E os dias maus? Esses dias maus, os dias maus, a Eclesiastes aqui nos diz que é um lugar de reflexão. Então, vocês vejam. O dia ruim é um chamado à reflexão. Não é um chamado à reclamação. Não é um chamado à murmuração. Não é um chamado a você se invalidar. Não é um chamado a você dizer que não consegue. Não é um chamado a você ficar se martirizando e se culpando que ainda não deu certo. Não é um chamado pra você desistir. Não é um chamado pra você achar que Deus te abandonou. Não é um chamado pra você achar que Deus não tá pensando em você. Não é isso que tá escrito aqui, certo? E a gente sabe que o que está na Bíblia é a verdade. Então, o dia ruim é um chamado à reflexão. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Como que o Espírito Santo tem agido, né? Aqui nessas meditações. Porque ontem nós falamos sobre algo muito parecido. Sobre aprender. Não foi? Nós não falamos ontem sobre o aprendizado. Quem estava aqui ontem? Aprender. Quando as coisas estão... Quando a gente está no lugar ruim. Foi Gênesis, né? Gênesis 41, 52, se eu não me engano. E... Hoje é Deus falando aqui com vocês também. Porque eu não preparo esses estudos com antecedência. Foi algo que eu falei pra Deus. Falei, Deus, acho que eu vou reduzir as meditações. Tô preocupada. Olha o padrão mental. Como é que eu vou dar conta de fazer tudo isso? E ele falou assim... Você não tem que dar conta de nada. Você abre a boca. Quem vai falar sou eu. Então, eu faço os meus estudos, né? Tenho o meu momento e ele fala. Então, falamos sobre aprender ontem. Nesses momentos difíceis. E hoje, Deus nos chama a refletir nos dias ruins. Veja bem. Tanto o dia bom quanto o dia ruim. Tenho o seu devido lugar pra Deus. Tenho o seu devido lugar pra Deus. Para que saibamos que nada está garantido. O futuro pertence pra Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que aproveitar, inclusive, os dias maus. Pra refletir. O que eu posso aprender com esse dia mau? O que eu preciso aprender? Porque muitas vezes nós passamos por um problema de forma recorrente. Porque Deus tem algo pra ensinar. A gente precisa aprender alguma lição importante ali que vai ser fundamental lá no futuro. E que a gente não está aprendendo. Só que enquanto a gente andar com a perspectiva de eu não consigo, de que eu não estou dando conta. E que estamos lendo Eclesiastes 7, capítulo 7, verso 14. Enquanto eu andar com a perspectiva de que eu não estou dando conta, eu não consigo, eu não aguento mais isso. Por que está acontecendo isso comigo? Quando é que isso vai passar? Essa não é a reflexão. Isso não é refletir. Tá, mas o que vem a ser refletir, então? Ok. O que eu preciso aprender com isso? Isso é refletir. O que eu posso fazer para sair dessa situação? Muito bem, Marli. Exatamente. Você tem que comemorar hoje que isso está em pé. E o dia que você não estiver tão bem, entenda o que que te colocou naquela situação. Quando o seu caso tem a ver com a alimentação, o que que você se alimentou, o que colocou você ali naquela situação? E melhore no dia seguinte. Então, voltando à reflexão, o que é refletir? É olhar para a situação com a perspectiva de o que eu posso aprender com essa situação. E, tão importante quanto, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque é diferente de a gente pedir, Deus me livra dessa ansiedade, Deus me cura dessa ansiedade, Deus me livra dessa dor, Deus me livra dessa situação. É diferente de você pedir, Deus me livra dessa situação, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar aqui na minha mente, nos meus hábitos, no jeito que eu falo, nas minhas escolhas, para sair dessa situação. Essa é a reflexão, que nós aprendemos aqui, nos dias maus. Vamos meditar, então, nessa palavra. Vamos alinhar nossa mente com essa perspectiva que Deus está nos dando nessa manhã. Coloque-se, então, em uma posição confortável. Sente-se confortavelmente. Você até pode meditar deitado, mas eu sempre aconselho a fazer sentado, porque nessa hora, e eu acredito que a meditação deitada vai dar sono, né? A gente acabou de... Vocês talvez tenham acabado de acordar. Como eu já acordei, já corri, aí o sono não vem tanto. Então, fechem seus olhos. Respirem profundamente. Algumas vezes. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sinta o oxigênio renovando sua mente. Sinta o fôlego de vida do Espírito Santo, renovando todo o seu ser. Querido Pai, nessa manhã, nós entregamos nas suas mãos os dias bons e os dias ruins. Nós entendemos que haverão dias bons, mas que também passaremos pelos dias ruins. Nessa manhã, queremos dizer a nossa mente. Você não precisa se desesperar nos dias ruins. Porque Deus está com você nos dias bons e nos dias ruins. Nessa manhã, queremos dizer ao nosso coração, aquiette-se. Deus está no comando, mesmo nos dias ruins. Nessa manhã, nós aceitamos que haverão dias bons e dias ruins. E que não há preciso lutar contra os dias ruins. Não é preciso desanimar, se prostrar ou desistir nos dias ruins. Eles fazem parte do que Deus tem para cada um de nós. Mas, eles também são frutos das nossas escolhas. Só que Deus sabe que não somos perfeitos. E que nem sempre vamos escolher certo. Só que Ele está aqui para te dizer nessa manhã que mesmo nos dias ruins, Ele está ao seu lado. E que as suas escolhas do passado te trouxeram até aqui. Mas, elas não precisam continuar te guiando para o seu futuro. O que passou, passou. De hoje em diante, o que importa é como você vai escolher viver de hoje para frente. Nessa manhã, dizemos a nossa mente, comandamos a nossa mente. Comemore nos dias bons. Comemore as pequenas vitórias. Nessa manhã, também comandamos a nossa mente. Não se desespere nos dias ruins. Você tem acesso à sabedoria do Pai. Para buscar entendimento e reflexão nos dias ruins. Para que, nesses dias ruins, você comece a plantar o que você vai colher logo ali na frente. Nos dias bons que estão chegando. Respire profundamente. Deixe essa palavra encontrar terreno fértil na sua mente. Mentalize agora. Imagine. Como serão. Seus dias bons. Mentalize agora. Quando nós agradecemos, abrimos espaço na nossa mente para o novo de Deus. Quando nós reclamamos, abrimos espaço para a insatisfação que nos leva a ficarmos cada vez mais ansiosos. Agradeça. Comemore. As pequenas vitórias e conquistas. E as grandes também. Dos dias bons. E no dia mal, nos dias ruins, nos dias ruins, não se proste. Levante. Levante a sua cabeça. Rasgue o seu coração diante da presença de Deus. Mas diante da vida, busque a sabedoria. E reflita. O que você pode aprender nesse dia mal. E o que você precisa fazer para sair dele. Obrigado, Deus. Pelos dias bons que podemos celebrar. E pelos dias maus que podemos aprender. Respire profundamente, mais algumas vezes. No seu tempo. Abra seus olhos. Volte aqui para a nossa meditação. Hoje, refletimos e meditamos em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Os dias ruins são difíceis. Né, gente? Não estou dizendo o contrário aqui hoje. Mas a forma como a gente lida com a vida nos dias ruins, faz toda a diferença. Inclusive, no tempo em que nós permaneceremos ali nos dias ruins. Quando a gente age pedindo sabedoria, refletindo, os dias maus passam muito mais rápido do que quando a gente fica prostrado, reclamando, pedindo somente para se livrar daquilo, né? Espero que vocês tenham gostado da meditação de hoje. Não deixem o fluir de Deus parar na vida de vocês. Cliquem aqui no aviãozinho. Encaminhem essa meditação para outras pessoas. Eu deixo salva lá no meu perfil também. Então, depois você pode clicar nos três pontinhos ali que fica ao lado do post e copiar o link, encaminhar nos grupos do WhatsApp, para contatos, que você acredita que vai se beneficiar com isso. Não encaminhe para qualquer pessoa, não. Encaminhe para quem você acredita que realmente está precisando dessa palavra, está precisando acalmar a mente, está precisando desacelerar, se concentrar, né? Tem mais concentração. Ai, que bom, minhas queridas, que bom. Muito obrigada, fico muito feliz. Vocês sabem que eu já me acostumei, né? Essa já é a 25ª. Estamos quase no final. Quase no final. Quase completando 30 dias já de meditação todos os dias. Tenho certeza que vocês já estão com a mente mais calma, mais tranquila. E esse momento aqui, na manhã, também ajuda a mente a ter mais concentração ao longo do dia. Então, vocês podem, depois, como eu deixo tudo gravado, pegar uma outra meditação, né? Eu tenho deixado salvo o verso bíblico, e fazer antes de dormir, por exemplo. Fazer em algum momento que vocês estão muito estressadas, né? Estressados. Ok. Isso, enviar para quem a gente acha que vai se beneficiar, né? Final, não. Não, não é o final. Já pensei em parar várias vezes, gente, mas Deus me dá um comando muito forte para eu continuar aqui. Mas vocês têm que me ajudar, têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar vindo aqui, ajudando a divulgar, para a gente ampliar isso, para ajudar o maior número de pessoas possível, tá bom? Então, ó, um beijo enorme no coração de vocês. Hoje é segunda-feira, graças a Deus. Uma nova semana começando. Não fica falando, o ano já está acabando. Meu Deus, mais uma semana de dezembro já está acabando. Que o cérebro de vocês vai correr nesse ritmo. Então, ó, segunda-feira, eu tenho uma semana incrível pela frente. Muitas coisas para serem feitas. Vou me organizar melhor. Meu dia vai render. Declarem aquilo que vocês querem que aconteça no dia de vocês, tá bom? Que bom, querida. Que bom, que bom. Ai, que bom. Olha quanto feedback bom. Amém. Transbordem isso na vida de outras pessoas, então. Viu? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Façam um dia hoje um dia lindo e abençoado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.